Falar um pouco desse João Dória Júnior. Obviamente que as pessoas perceberam, esse cara não quer mais ser candidato a nada, não é? Ele sabe que ele se queimou, que ele não tem condições de ser candidato a presidente, não é? Mas o que ele viveu a vida inteira? Ele foi processado lá atrás, nos anos 80, quando ele meteu a mão no dinheiro da Embratur, não é? Na época do governo Sarney, depois abafaram o caso, não é? Esse cara é um empresário do quê? O que ele vende? Todo mundo que é empresário, ou vende um serviço, ou vende um produto, ou vende, ou tem um comércio, ou tem uma empresa, tem uma prestação de serviços, o que esse cara vende? O que ele trabalha? Ele é um intermediador de negócios, ele é um lobista. Então, agora a China está com excesso de liquidez, e estão com muito medo, porque os americanos vão quebrar o sistema financeiro, não é? Então, eles têm muitos títulos do Tesouro Americano, eles têm excesso de liquidez, e eles estão fazendo o quê? Eles estão comprando ativos. E eles estão comprando ativos na casa dos bilhões de dólares. Não são ativos na casa dos milhões de dólares. São ativos na casa dos bilhões de dólares. Então, o que acontece é que esse sujeito aí, o governador, é um lobista, ele está intermediando negócios entre os chineses e os proprietários. Então, para ele, está muito interessado no quê? Manter a quarentena, porque na quarentena, a China vai comprar tudo na bacia das almas. Mas, como dizia antigamente Lord Rothschild, o tataravô desses que estão aí no poder, ele dizia assim, é com o sangue rolando que a gente faz os melhores negócios. É isso aí. Nós não temos o sangue rolando, até tem, porque estão morrendo pessoas aí com o vírus, graças a Deus, não é o que eles estavam planejando. Mas, enquanto o sangue, entre aspas, está rolando, está todo mundo parado, quebrando e se endividando, porque enquanto você está parado, você está se endividando. Os boletos não param de chegar. E essa história que vão postergar, isso é tudo balela. Atrasa dois dias. Eu tenho contas aqui, boletos atrasados, dois, três dias. E serviço de cobrança já fica o tempo todo incomodando, ligando e incomodando. Antigamente era uma semana, agora três dias de atraso já estão te ligando. Aliás, eu tenho cartões que, dez dias antes de vencer, os caras mandam a mensagem, SMS. Olha, não se esqueça do cartão que vai vencer daqui a dez dias, viu? Não se esquece, viu? Como se fosse só questão de esquecimento. Bom, mas o fato é que esse cara aí, o dito governador, ele não é mais governador de porra nenhuma. O que ele quer é manter a quarentena, que é uma condição para os chineses comprarem. Ele está interessado nas comissões apenas. Negócios da casa de bilhões, tem comissões na casa de milhões ou até bilhões também, quem sabe. Não é verdade? Então é isso, esse cara não está aí para governar São Paulo. Inclusive outros governadores também têm a mesma coisa. Mas esse cara é um lobista, ele está tentando intermediar negócios para os chineses comprarem no Brasil a preço de bacia das almas. E ele vai morder uma gorda comissão. É isso aí. Que acordem todos e vamos praticar a desobediência civil. Esse sujeito, ele não zela pela vida dos paulistanos, ele não vai pagar os seus boletos. Eu tenho certeza, quem não morre pelo vírus, vai morrer endividado, quebrado. Vai morrer, vai perder tudo o que conquistou nos anos, ficando parado, esperando a boa vontade desse sujeito em liberar o comércio. E ele tem uma cara de pau profunda, porque ele fala assim, se Deus quiser em agosto estaremos normais, reabriremos. Agosto? Eu pergunto aí para vocês, podem responder, quem é que aguenta ficar parado até agosto? Vamos lá. Quem é que aguenta ficar parados até agosto? Que país que vai aguentar isso? E o trem, ninguém prestou atenção. Nós viemos já de dois meses parados, porque no Brasil passou de 20 de dezembro para tudo. E vai funcionar só depois do carnaval, março, quando eles quebraram as nossas pernas. Março, exatamente março. Então, nós não estamos um mês parados, nós estamos três meses parados já. Prestem atenção nisso, nós estamos três meses parados. Abril já é o quarto mês que nós estamos parados. E vamos até agosto, oito meses parados? Será que o Brasil vai aguentar? Qual vai ser a conta? Quantos anos, quantas décadas nós vamos ter que pagar de oito meses parados? E ninguém vai fazer nada contra esse sujeito? Vai ser a vontade dele imposta sobre todos nós e vai ficar por isso mesmo? Essa é a minha pergunta. Vamos nos submeter às vontades ditatoriais do lobista João Dória Júnior para ele fazer a sua fortuna com os empresários e os tubarões e metacapitalistas chineses? Vamos? Boa noite a todos. Você quer ficar bem informado? Aqui você tem notícia. Obrigado pela sua sintonia, amigo ouvinte.